Para encerrar nossa expedição nas cidades de Pedras de Goiás, desembarcamos hoje nos municípios de Pirinópolis e Cocalzinho de Goiás. Você vai conhecer uma imensidão de rochas esculpidas pela natureza. Trilhas que nos levam a belezas raras escondidas em Goiás. Vamos embarcar? Você é o nosso convidado. Chega a ser engraçado pensar que Pirinópolis, já tão atraente com ruas e arquiteturas centenárias, com charme de cafés, bares e restaurantes, cercada de cachoeiras, ainda tenha outras atrações escondidas no seu entorno. O cinegrafista Carlos Martins e a repórter Natália Mendonça andaram futucando os segredos do Parque dos Pirineus para revelar essas coisas que só Goiás que tem. O nascer do sol atrás das montanhas foi registrado em Pirinópolis, mas a entrada para o Parque Estadual dos Pirineus fica a 40 quilômetros adiante, em Cocalzinho de Goiás. Tudo que você vê aí é obra divina, arquitetada pela natureza em milhões de anos. Mas o parque foi criado em 1987. O parque hoje está com 97% das áreas desapropriadas, aqui a gente não cobra a entrada, por enquanto, a gente está em fase de estruturamento do parque. Logo no começo, uma das joias desse baú de atrações, o Pico dos Pirineus. A subida pela escada de pedras é difícil, mas a vista aqui do alto compensa cada degrau. Depois de quase 15 minutos de caminhada e subida intensa, a gente chega aqui no Pico dos Pirineus, o segundo lugar mais alto do estado de Goiás. Vou até colocar a mão aqui assim por causa do vento. Vento é demais aqui, são 1.385 metros de altitude. Aqui a gente consegue ter uma vista total do Parque Estadual dos Pirineus. E logo ali na frente, a gente vê a cidade de Cocalzinho de Goiás. É uma área riquíssima de natureza, onde a gente consegue ter uma visão ampla, de 360 graus. Nós temos também uma cultura muito bacana, que é ver o pôr do sol, ver o nascer da lua, já é tradicional isso. Então a gente está a 1.385 de altitude, e a gente consegue ver essa vasta natureza. O Morro do Cabeludo é uma área interessantíssima, uma formação geológica linda, tem uma vasta natureza edêmica. O morro é oito vezes mais alto do que o prédio mais alto de Goiânia. Aqui de cima, além de Cocalzinho, dá para ver águas lindas, Corumbá, Pirinópolis, e mais do belo cenário que a natureza criou. Olha aí o Morro do Cabeludo. Daqui a pouco a gente chega mais perto. Por enquanto, é hora de descer. Já embaixo, encontramos um campo geológico raro. Com o passar dos anos, as pedras foram tomando formas e contornos intrigantes. É como se elas fossem dobradas. É um afloramento datado da época do início da formação da terra, segundo alguns geólogos. Essa formação foi formada por acomodamento tectônico, Então, criou-se essas dobras sedimentares. A gente chama de formações geodésicas. Então, é muito raro isso no mundo, a gente ter uma floração dessa na superfície. Esse acontecimento privilegia a região do Parque dos Pirineus. O parque foi criado para proteger mesmo esse acervo geológico. Então, vários pesquisadores, cientistas até do mundo, vêm para conhecer essas dobras sedimentares. Esse é acoplamento das placas tectônicas. Então, emergiu-se essas formações. Ainda no parque que abrange Pirinópolis, Cocalzinho e Corumbá, tentamos chegar o mais perto possível do Morro do Cabeludo. No caminho, plantas mimosas e paepalantos, conhecido como planta chuveirinho. Algumas lembram um buquê de noiva. Mais perto do morro, as flores montaram um jardim inteiro, com arranjos de todo tipo e tamanho. Uns poucos passos à frente, com o sol já castigando a caminhada, não é que chegamos a um reguinho de água limpa e fresca. A gente está aqui em um oásis, que a gente costuma chamar de oásis. É uma nascente bem próxima que tem aqui. A água é pura mesmo. E aqui forma uma piscina natural. Como a gente está em um campo bem úmido, então é um campo delicado, que requer proteção máxima. Então, a gente chega até esse ponto, a gente não pode ultrapassar daqui. Para quem quer ver o Morro do Cabeludo, esse é o ponto que a gente chega, porque é uma área arenosa e úmida. Então, causa muita erosão se tiver impacto de pessoas passando, de bike passando. Então, acaba que a gente chega nesse ponto, que é um dos lugares incríveis. A gente tem um jardim aqui do lado, dos Pirineus, e essa maravilha de água cristalina, com esses buritis ao fundo. Isso sim é um oásis. A água desce das rochas, forma pequenas cachoeiras, e logo aqui embaixo, uma piscina natural. Aliás, esse é o limite para quem quer ver mais de perto o Morro do Cabeludo. Esse morro que você está vendo aí nas imagens, as visitações estão proibidas. As rochas não suportam mais. O turismo na cidade de Cocalzinho, onde está uma das entradas para o parque, sofreu com a perseguição policial ao criminoso Lázaro Barbosa, em junho deste ano. Muitos turistas cancelaram os passeios. Agora podem voltar. A visitação é gratuita, e você ainda pode conhecer duas cachoeiras incríveis, a do Coqueiro e a Cachoeira do Lázaro, que recebeu esse nome centenas de anos antes de toda a história que você já conhece. Saímos de Cocalzinho e ali ao lado, em Pirinópolis, tivemos acesso ao monumento natural Cidade de Pedras. A partir daqui, o carro não sobe mais, tem até uma placa ali avisando que é proibido entrar aqui de carro, nosso carro fica parado. Vocês devem estar estranhando isso aqui. São perneiras ou caneleiras, como quiser chamar, para proteger a gente das pedras, tem muito mosquito aqui, e também de animais peçonhentos, como cobras, por exemplo. Aqui já é a entrada da Cidade de Pedra, são 12 quilômetros de trilha, é puxado, mas vale a pena. Vamos lá. As crateras no chão explicam por que os carros não podem mais subir. Da areia quente e fofa brotam as belezas do Cerrado Goiano. Aos poucos, começamos a ver rochas com formatos curiosos. Essa é a Pedra do Maneta. Para as mentes mais criativas, essa outra lembra um índio fumando um cigarro. Por todo o caminho, muitos cactos e pedras. Muitas pedras. Esse aqui é o começo da Cidade de Pedras. São formações milenares, incríveis, de todos os tamanhos, todas as alturas. Essa aqui é bem alta. E a gente consegue até brincar se escondendo no meio das rochas, passando entre elas. Claro, com todo o cuidado do mundo. Mas é muito interessante, né? Olha que lindo. Para entender melhor como é a Cidade de Pedras e por que recebe este nome, é melhor olhar do alto. As imagens do drone são impressionantes. De longe, as pedras até parecem prédios. Será que não é essa a verdadeira selva de pedra? São várias formações uniformes em quartizito. Então, essas formações que compõem a Cidade de Pedras, que é onde a gente está, são formações de milhões de anos, que foi esculpida durante o tempo, através do vento, até mesmo a ação da água. A presença do guia é indispensável devido à facilidade em se perder. Também, onde você deve ir, onde você não deve ir. Então, a gente tem sempre essa preocupação, onde qual pedra pode subir ou não. O tempo estimado é em torno de oito horas, desde que a gente sai do carro, vai até uma cachoeira que tem no finalzinho da Cidade de Pedras, uma água esverdeada. Então, a gente chama lá de Cachoeira das Esmeraldas, um lugar incrível. Embaixo, mais uma vez, encontramos a Árvore Papel. E essas formações têm milhões de anos. Algumas pedras parecem ruídas ou lixadas. Aqui, acolá, um buraco atravessa a rocha, um matinho teimoso. São 12 quilômetros de trilha com muitos labirintos. Perder o rumo é quase inevitável, se a gente não tiver um guia. Alguém que literalmente conhece o caminho das pedras. Com ele do lado ou na frente, o passeio é muito mais seguro e sossegado. Nossa tarefa é só contemplar a paisagem. Chegar ao final da trilha é como encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. É nosso encontro com o Poço das Esmeraldas. É, o poço parece a medalha de quem venceu uma maratona de calor e cansaço. Ainda que o sacrifício tenha sido enfeitado de flores delicadas e pedras surpreendentes. A sorte de um IP carregado de cor. Mas vamos concordar. Uma pernada e tanto para revelar um desses lugares que só Goiás que tem. Só Goiás que tem isso, né? Boa demais. Bem pertinho daqui. Dá para você programar uma viagem tranquila, né? Dá para você realmente curtir e admirar a natureza que nós temos aqui no estado de Goiás. Boa demais, né? Boa demais.